Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje... Ih, rapaz! Vazou o negócio... Vazou! Hoje tudo é vazou, né? Não, galera, não vazou. Vamos teorizar de novo, vamos teorizar de novo, mas é nada de rumor, é nada de vazamento. Eu só queria conversar um pouquinho com vocês, mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força no canal. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá aquela espiada marota que vocês estão ligados. Se você gostar, se inscreva. Junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui com a gente também. Galera, saca só nessa loirona aí, ó. Pois é, mano. Essa mina se chama Alex Wilton, né? E quem que é essa mina aí? Vocês já conhecem, claro que já conhecem. É a responsável pela captura de movimentos e voz da Aya. É isso mesmo, da Aya. Nossa incrível assassina, né? Aí de Assassin's Creed Origins e que... Tudo deu a entender, né? Que espalhou o credo pro mundo inteiro. Pois bem, hoje a Alex, né? É sempre que eu vou falar Alex, né? A Alex postou uma imagem no seu Twitter, tá? E vejam só, Perfect Day e tal. Notem que ela está usando a roupa, o traje específico, pra captura de movimentos, galera. E aí, já é óbvio que na hora que a gente vê esse tipo de coisa, a lebre levanta. É claro que levanta. Inclusive, eu quero agradecer ao Maninho Wanderson, né? Que mandou pra mim aí essa mensagem falando... Olha lá, dá uma olhada no Twitter e tal. Lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, obrigado, Maninho. Obrigado de verdade por você ter me mostrado isso aí, caras. Então, e aí é o seguinte, cara. Levanta a zebra, por quê? Porque há pouco tempo nós tínhamos colocado aqui no canal sobre o rumor aí que parou o mundo, né? Onde, possivelmente, teríamos aí um futuro Assassin's Creed em Roma. O que, pra mim, até então, era o mais aceitável. Porque tá tudo ali, naquela região, tudo próximo e tal. E, inclusive, a fonte que vazou com isso lá no 4Share, né? Comentou que esse próximo título iria acontecer em Roma. Onde seria um título jogável com a personagem Aya. Veríamos o Bayek, sim, mas em momentos secundários, igual vimos a Aya, né? Em Orgens. Mas que, dessa vez, o negócio ia focar nela. Ia focar aí na proliferação dos assassinos ali pela região e tal. Inclusive, deu roteiro. Falou, cara, falou um monte de coisa. Se você não viu, inclusive, o cardzinho tá passando aqui em cima. Você vai lá e dá uma espiada. Mas, então, caras, quando isso saiu, a gente ficou eufórico, mas não por muito tempo. Porque logo foi provado que uma das imagens que o cara tava usando ali, na teoria dele, no vazamento dele, na verdade, era uma imagem falsa e tal, e acabou dando uma broxada. Em seguida, veio a Kotaku, que sempre acerta tudo, mano. Dizendo que o próximo Assassin's Creed de 2020 será a Viking. Mas aí, mano, vem essa foto dessa mina, mano. Ô, meu Deus do céu. Ninguém... É claro, galera, ela pode tá fazendo... É claro que ela pode tá fazendo outro trampo. Pode ser algo nada relacionado a Assassin's Creed. Mas, se for, eu fico muito contente. Porque, na real, eu gostaria muito de ver mais da história da Aya e do Bayek. Até porque o nascimento da Irmandade, o nascimento do Credo, aconteceu ali no Egito. Mas, né, ele não se espalhou ali. A Aya foi pra Roma e dali ela espalhou. Então, a gente não viu isso, cara. Será que a gente não vai ver? A gente viu o nascimento, mas não vai ver o crescimento da Irmandade? Que eu acho que, se for isso, né, se realmente o próximo game for Roma e mostrar o crescimento da Irmandade, aí vai fechar um ciclo certinho. Aí, um próximo Assassin's Creed poderia ser Vinks. Mas, enfim, não sei. Eu tô com a cabeça bugando, cara, depois dessa foto aí. Depois da Kotaku ter dito, né, que por fontes oficiais elas receberam informações que o novo Assassin's Creed seria Víkings. E vocês sabem que eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que abrir minha boca. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que comentar. Só pra gente tacar fogo no parquinho mesmo. Essa é a real. Vamos comentar. Vamos. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Se pode ser. Até procurei outras coisas, meu, que indicar se ela tá fazendo captura de movimentos, né, pra um próximo Assassin's Creed. Mas é óbvio que ela não iria falar que jogo, que projeto ela tá fazendo e não iria vazar isso tão fácil. Mas essa foto já me deixou com pulga atrás da orelha. Teremos um Assassin's Creed em Roma com a Aya? Teremos um Assassin's Creed com sei lá qual protagonista, Víkings? Teremos um Assassin's Creed com os dois temas? Um período em um lugar? Um período? Não sei, manos. Só sei que essa foto da Alex ali me deixou muito feliz porque eu quero ver mais da Aya. E ela tem muito a ser mostrado. A Ubisoft tem um caminhão de coisas pra explorar em um próximo Assassin's Creed onde mostraria aí o crescimento da irmandade, cara. Enfim, deixa aí seu comentário. O que você acha? Se vale a pena um novo Assassin's Creed em Roma com a história da Aya, né? Continuando aí a sequência do Bayek e tal. Ou não, se você quer mesmo um Assassin's Creed Víkings. Vamos tacar fogo no parquinho, como eu falei. Vamos comentar, vamos teorizar que, caras, isso é saudável. Lembrando que sempre com comentários educados, galera. Respeita a opinião do maninho que quiser um Assassin's Creed diferente do qual você quer, cara. Normal, beleza? Até que a Ubisoft deixe vazar algo mais concreto, a gente não vai ter certeza do que vai acontecer. E a gente vai teorizar pra caramba sim. Porque aqui no canal a gente fala sobre Assassin's Creed e não para. Se os produtores derem um peido lá, a gente quer saber o cheiro e vamos teorizar sobre isso também. Bora lá? Vamos conversar. E não se esqueça de espalhar também o vídeo pros seus amigos. Deixar o seu like aqui pra dar aquela força, valeu? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos e contribuir pra que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau, tchau!